Como está o seu poder pessoal? Somos capazes de criar os nossos maiores milagres em nossa vida, mas não basta só pedir. É preciso co-criar esse caminho. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou eu, Rodrigo Vitorino. Veja como é importante obter esse poder pessoal. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Não é maravilhosa a ideia de podermos realizar milagres e maravilhas em nossa vida sempre que assim desejarmos? Imagine se você pudesse atrair muitas oportunidades de receber exatamente o que a sua alma precisa e deseja. Se podemos imaginar, sonhar e visualizar em nossa mente, então nós podemos criar e principalmente manifestar em nossa realidade. Já dizia Jesus, peça e receberás. Mas, então por que não recebemos aquilo que pedimos e nos sentimos tão desempoderados frente à vida? A resposta é simples. É porque passamos tempo demais acreditando que nós somos impotentes frente à criação da vida. Que não temos poderes, principalmente de manifestar tais milagres. Neste lugar, nós pedimos o milagre através da perspectiva da nossa personalidade. Pedimos principalmente através da identidade que a mente foi capaz de criar ao longo da sua experiência de vida. Através de um corpo limitado pelos cinco sentidos. Entretanto, há algo bem interessante que vale a pena falar sobre a autoconfiança. Você sabia que o nosso poder pessoal, ele também está limitado e relacionado com a autoconfiança? Veja só, quando bem equilibrada, ela sinaliza que uma pessoa tem muita força de vontade e poder de realização. Quando se propõe a fazer algo, logo coloca em prática e leva as ações até o fim com garra e com perseverança. Outra qualidade, vamos dizer assim, acredita em si e em seu potencial. Tem uma presença motivadora e inspiradora que atrai admiração, principalmente daqueles que estão à sua volta. Agora, quando o poder pessoal está em falta, a pessoa apresenta literalmente dificuldades, principalmente em se impor e definir limites, cumprir aquilo que se propõe, ter disciplina e principalmente persistência para realizar aquilo que quer. Ter autocontrole para se manter firme e centrado nas diversas situações da vida e por aí vai. Mas, por que desenvolver esse poder pessoal é tão importante nesse processo, nessa jornada na qual nós vivemos? Meus queridos, o poder pessoal, ele é imprescindível, pois sem ele nós sofremos literalmente essa influência excessiva do ambiente e das pessoas. Nós temos dificuldade de enfrentar e superar os desafios, perdemos a nossa capacidade, principalmente de gerenciar esses pensamentos, emoções e governar ali o nosso comportamento, desenvolvendo uma dependência emocional, sentindo principalmente oprimidos pelas opiniões de pessoas e pela pressão social. E aí a gente encontra a dificuldade de fazer as escolhas e tomar decisões, principalmente baseadas em nossos valores e nossas crenças. Percebeu aí? Veja, mas por que esse poder pessoal e o que ele é e o que tanto se fala a respeito disso? Veja que desenvolver o poder pessoal é ter total independência emocional de pessoas e principalmente das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Perceba que isso permite que nós sejamos menos afetados por pessoas e problemas e assim consigamos administrar os desafios e superar as adversidades com maior facilidade. Veja só. Mas como é que nós podemos desenvolver ali o poder pessoal? Tome nota disso que eu vou falar. Primeiro, fortalecendo e melhorando a nossa percepção de nós mesmos. Veja, de forma realista e livre desse auto-engano. Segundo, reconhecendo no seu dia a dia aquilo que nós somos capazes de controlar ou influenciar e principalmente distinguindo isso das coisas a respeito das quais nós não temos poder algum. Terceiro passo é reconhecendo e compreendendo o funcionamento dos nossos quatro poderes humanos. Pensar, sentir, falar e agir. Outro, assumindo a responsabilidade e propriedade em relação à maneira como nós reagimos às situações, em relação ao uso do nosso poder de pensar, sentir, falar e agir. Outra questão, treinando por meio de simulações, de situações desafiadoras, com o uso de nossas melhores capacidades para respondermos de forma habilidosa às adversidades e assim acessarmos o nosso poder pessoal. Bom, meus queridos, agora que você já sabe o que é o poder pessoal, comece a pôr em prática essas dicas tão valiosas que acabei de passar para você sobre fortalecer a sua autoestima e assim conseguir literalmente se posicionar perante a vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Gratidão!